Atenção você de coitê serrinha em toda a região, começou a mega promoção fecha mês, nas lojas Marconi Móveis Eletros, e você vai encontrar agora, ferro de passada mundial, 59 reais, cama box de casal Mero, com pilotope de 900 reais, ou apenas 557, liquidificador Múndio, 89 reais, uma da uma porta, 5 gavetas, somente 377 reais, conjunto de sofá 2 e 3 lugares, 589, tudo isso na promoção fecha mês, das lojas Marconi Móveis, em Serrinha e Coité, sofá de canto Dubai, 997, quarta roupa de casal 6 portas, 749, antena century completa, 499, Promoção fecha mês, nas lojas Marconi Móveis Eletros, em Serrinha, na saída para Barrocas, e em Coité, na Praça da Fonte Luminosa, acesse agora o Instagram, arroba Marconi Underbine Móveis, confira mais promoções e aproveite, é pra vender tudo! Conheça Mercantil Coitense, produtos para planificação, confeitaria e festas, com atendimento, aceitamos cartões de crédito, produtos de primeira qualidade, Mercantil Coitense, Rua Duque de Caxias, número 3, em Conceição do Coité, telefone 75-3262-1074, Mercantil Coitense. Na farmácia super popular, agora tem... A gente tem, farmácia popular... Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé, é um programa do governo federal que oferece remédios de graça, para hipertensão, diabetes e asma. É, Zé, a farmácia popular oferece ainda medicamentos com até 90% de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e caldas geriátricas, além de as confeccionais também com presídios especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga receita, CDF e um documento com foto para... Farmácia super popular, Rua João Benedites, número 30, centro. Autoescolar Coité, 30 anos de tradição Autoescolar Coité, na direção sexta da habilitação Com os melhores instrutores e o maior índice de aprovação Autoescolar Coité, sua melhor opção Autoescolar Coité, o maior índice de aprovação Instrutores qualificados Rua João Paulo Traduz, 117, centro de Coité Telefone WhatsApp, 322-2200 Na direção sexta da habilitação Autoescolar Coité Tudo para a fabricação de sofá Bolsas, sandálias, cortinas e muito mais Você encontra aqui, na Dex Decor A nossa qualidade é sempre de primeira A nossa variedade é só, é de primeira Tudo que você precisa aqui, você vai encontrar Corre logo, sem demora, lei Tudo para a fabricação de bolsas de sofá Vem aqui, na Dex Decor Fabricar cortinas e sandalhas Vem aqui, Dex Decor Dex Decor, tudo, tudo para a fabricação de sofá Bolsas, sandálias, cortinas E se você está pensando em decorar a sua casa A Dex Decor é o lugar certo Tecidos, confecções e muito mais Endereço, Lua Professora Antônio Bahia Número 65, ao lado do Centro Cultural Vem você também para Dex Decor Sinônimo de Excelência e Qualidade Boa noite, boa noite a todos Boa noite, Ailton, boa noite a todos 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 Estamos com duas unidades presentes na rua Castro Alves, número 287, Vila Real, em frente ao Inés, e na rua Gregório Amâncio, sem número centro. Laboratório Exame. Abasteça no posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel S10 e S500, etanol e lubrificantes, e um atendimento de primeira. No posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lancionete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatoide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175 7722. O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Arueira. Posto Vilatoide, venha e confira. A Milton agradece a preferência. Semente que nasceu no campo e cresceu pela cidade, entrou na sua casa. Coitera Rural, frutos de felicidade, trouxe muitas novidades só pra te agradar. Presente com sorriso pra sempre se lembrar, presente com alegria e prazer. Coitera Rural, presente com você. Coitera Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coitera Rural, presente com você. Coitera Rural, pra sempre se lembrar. Coitera Rural, de forma agradecida. Telefone 3262-1953. Coitera Rural, presente na sua vida. Quer variedade e preço baixo? Venha para o Rinho Supermercado e IPJ Marinho. Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entrega em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento. Todo mundo compra e economiza no Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Venha você também em Coitera, Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embasa. Um novo conceito e bom gosto. Marconi Decor. Sofisticação, repinte, elegância. Marconi Decor. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coitera. Visite nosso Instagram, Marconi Decor. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Vem bem e barato todo dia. Só na farmácia Santa Maria. Preço baixo qualidade garantia. Só na farmácia Santa Maria. Seja de noite ou de dia. Comprei na farmácia Santa Maria. Seja João, seu José, Dona Maria. Comprei na farmácia Santa Maria. Nossa qualidade e credibilidade. Você conhece, confia. Farmácia Santa Maria de Clélio. Clélio Ferreira da Silva. Graça seu remédio pelo telefone 3262-ISI-04. Farmácia Santa Maria. Rua Manso e Mota, número 27, Centro, Coité. Farmácia Santa Maria de Clélio. Clélio Ferreira da Silva. FAVente no centro. Saçam. La Celebrité. Faça. La Celebrité. O que a gente quer, o que a gente quer, o que a gente quer. E confeição que cuidar, supermercado espírito, tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente. Aqui o nosso lema é valorizar o cliente, supermercado espírito, tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado. Supermercado espírito, tem de tudo mais barato. Nossa história constrói a energia, vai ter que ir pra dia, vai ver, vai te dar e vai realizar. O Cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos. E pensando na sua comodidade, o Cometa convida você para conhecer a mais nova sessão de pisos e revestimentos. E o novo espaço de ferro e aço, com mais variedades que o Cometa preparou exclusivamente pra você. O Cometa tem sempre a minha vida, porque eu iria reformar. O Cometa tem tudo para a sua construção. Mismo 753262-1222. O Cometa vive. Conceição do Coyté. Posto da cidade. Combustível de qualidade desde 1974. Melhor atendimento. Localizado na saída Coyté a Riachão. Presta nos serviços há mais de 40 anos. Posto da cidade. Localizado na saída Coyté a Riachão. Comercial Santa Bárbara. Comercial Santa Bárbara. Fica na rua Profissão Antônio Bahia, número 144, em Conceição do Coyté. Telefone 3262-3568. Próximo ao Colégio Antônio Bahia. Comercial Santa Bárbara. Comercial Santa Bárbara. Auto Center Bug. Realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D, com caster, campagem, convergência e desenfino de eixos. Alinhamento e balanceamento em linha pesada. Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões. Serviços de suspensão. Auto Center Bug. Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia, a cada serviço na Auto Center Bug, o Cinta ganha uma lavagem de pintura. Auto Center Bug. Auto Center Bug, localizando número 334, em frente a PECSOM, em Conceição do Coyté. Telefone 759-9704-7550. Ou 759-9235-1765. Mais velocidade, segurança pra você. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, boa noite a todos. Eu vou reformar. Entra no centro de Coité. Fone 3262-2299. Gente Miúda, a loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência. Fone 3262-2299. Coité Imobiliária, credibilidade e competência na hora de comprar, vender ou alucado sem o ônibus. Rua Felipe Neri, número 727. Fone 3262-2285. Coité Imobiliária. Visite o nosso site www.coitéimobiliária.com. Na Logos Autopeças em Conceição do Coité, você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais. Somos credenciados a todas as seguradoras. Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura, alinhamento e balanceamento. Trabalhamos com peças originais. E preste bem atenção. A peça que não tiver em nossos estoques, a Logos Providencia em 24 horas. Não tiver em nossos estoques, a Logos Providencia em 24 horas. Rapidez e eficiência é na Logos, na Rua Padre Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité. É 3262-3102. Logos Autopeças. Se você tá precisando do que eu reformar, Gurbiano Matéria de Construção vai se ajudar. Gurbiano Matéria de Construção. Doar a espécie, a fechadura. Tudo em um só lugar. Preço, prazo, qualidade e bom atendimento. Duas lojas para melhor lhe atender. Gurbiano Matéria de Construção. Conceição do Coité Bahia. Os melhores preços da praça e o crédito especial. Facilitando a vida do cliente, não tem nada igual. RS Transporte Ramon Turismo. Sempre buscando o que é de melhor no ramo de transportes. Para oferecer comunidade e mais conforto. Para os passageiros, mudanças e encomendas. Patricheio, no seu devido lugar, com total segurança. RS Transporte Ramon Turismo. Viaja. Bahia. Minas Gerais. São Paulo. Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agende a sua viagem. 7-5-9-9-1-13-13-31. RS Transporte Ramon Turismo. Adeus na frente. E boa viagem. Atenção você de Coité Serrinha em toda a região. Começou a mega promoção fecha mês. Nas lojas Marconi Móveis Eletros. E você vai encontrar agora. Ferro de passada mundial. Cinquenta e nove reais. Cambo Boxe Casal Meron. Com pilotope. De novecentos reais. Por apenas quinhentos e cinquenta e sete. Liquidificador Móndio. Oitenta e nove reais. Poma da uma porta. Cinco gavetas. Somente trezentos e setenta e sete reais. Conjunto de sofá. Dois e três lugares. Quinhentos e oitenta e nove. Tudo isso na promoção fecha mês. Das lojas Marconi Móveis. Em Serrinha e Coité. Sofá de Canto Dubai. Novecentos e noventa e sete. Quarta roupa de casal. Seis portas. Sete centos e quarenta e nove. Antena Centro e completa quatrocentos e noventa e nove. Promoção fecha mês. Nas lojas Marconi Móveis Eletros. Em Serrinha. Na saída para Barrocas. E em Coité. Na Praça da Fonte Luminosa. Acesse agora o Instagram. Arroba Marconi Underline Móveis. Confira mais promoções e aproveite. É pra vender tudo. Conheça Mercantil Coitense. Produtos para panificação, confeitaria e festas. Com atendimento. Aceitamos cartões de crédito. Produtos de primeira qualidade. Mercantil Coitense. Rua Duque de Caxias, número três. Em Conceição do Coité. Telefone sete cinco. Três dois meia dois. Dez setenta e quatro. Mercantil Coitense. Na farmácia super popular. Agora tem. Aqui tem a farmácia popular. Ô Maria, você já ouviu falar da farmácia popular? Claro, Zé. É um programa do governo federal que oferece remédios de graça para hipertensão, diabetes e asma. E é? É, Zé. A farmácia popular oferece ainda medicamentos com até noventa por cento de desconto para tratamento da rinite, colesterol, doenças de Parkinson, osteoporose, glaucoma e fraude geriátricas. Além de anticoncepcionais, também com precios especiais. Muito bom, não acha, Zé? Traga receita CPF e um documento com foto para a farmácia super popular. Rua João Benevides, número trinta, centro. Com os melhores instrutores e o maior índice de aprovação, altoescola Coitense, sua melhor opção. Autoescola Coitense, o maior índice de aprovação, instrutores qualificados. Rua João Paulo Fragoso, 117, centro de Coitense. Telefone WhatsApp, 32622200. Na direção certa da habilitação. Autoescola Coitense, tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas e muito mais, você encontra aqui na Péx Pécor. Péx Pécor, a nossa qualidade é sempre de primeira, a nossa variedade é só, é de primeira. Tudo que você precisa aqui, você vai encontrar, corre logo, sem demora, vem tudo para a fabricação. De bolsas e sofás, vem aqui na Péx Pécor, vai fabricar bolsinas e sapalhas, vem aqui na Péx Pécor. Péx Pécor, tudo, tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, cortinas. E se você está pensando em decorar a sua casa, a Péx Pécor é o lugar certo. Tecidos, confecções e muito mais. Endereço, Lua Confecção Antônio Bahia, número 65, ao lado do Centro Cultural. Vem você também para a Péx Pécor. Sinônimo de excelência e qualidade, o Laboratório Exame conta com atendimento especializado e acolhedor, para você e toda a sua família. Responde um ambiente amplo e moderno, para melhor retencer. Com profissionais capacidades e aparelhos de alta tecnologia, realizando exames laboratoriais, como o hemograma, para psicológico de fezes, sumário de urina, DNA, PSA, hormônios, pós psicológico e marcadores cardíacos e muito mais. O Laboratório Exame traz os serviços de excelência com precisão nas análises, desde dois dias de tempo em várias cidades da região. Em Péx Pécor, contamos com duas unidades, presentes na Rua Castro Alves, número 287, Vila Real, em Péx Pécor. E na Rua Gregório, avanço sem número centro. O Laboratório Exame. Abasteça no posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes e um atendimento de primeira. No posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no posto Vilatoide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175-7722. O posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Arueira. Posto Vilatoide, venha e confira. Hamilton agradece a preferência. Que cara sou eu. Coité Rural A Coité Rural Com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural Boa noite, filho. É eu, boa noite. Boa noite. Coité Rural De forma agradecida. Fone 3262-1953. Coité Rural. Presente na sua vida. Quer variedade e preço baixo? Venha para o Edinho Supermercado IRI PJ Marinho. Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entrega em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IRI PJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento. Todo mundo cumpre e economiza no Edinho Supermercado IRI PJ Marinho. Venha você também em Coité na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embasa. Um novo conceito e bom gosto Sofisitação repite elegência Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Decor Marconi Decor Mola e de alta qualidade em Conceição do Coité Visite nosso Instagram Marconi Decor Decore sua casa Decore sua vida Decore com Marconi Decor Marconi Decor Remédio em barato todo dia Só na farmácia Santa Maria Tres e baixa qualidade garantia Só na farmácia Santa Maria Seja de noite ou de dia Comprei na farmácia Santa Maria Seis do onça é o José Dona Maria Comprei na farmácia Santa Maria Nossa qualidade e credibilidade Você conhece, confia Farmácia Santa Maria de Clélio Clélio Ferreira da Silva Encontrar sempre o melhor viagem de se encontrar Hoje eu sou forte com marco no chão Studio Em nome da família O Padre e Clélio Arroyo Seja de noite o mesmo A escola começasse a lutar A facíuarda Dole É tanto que tritό O Padre e Clí intel O que eu quero dizer agora não espera a história e vai acontecer sim. Atendimento e preço baixo é tudo que a gente quer. Supermercados 5, em Confeição de Coideiro. Supermercados 5, tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente. Aqui o nosso lema é valorizar o cliente. Supermercados 5, tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado. Supermercados 5, tem de tudo mais barato. Nossa história constrói alegria, faz crescer dia a dia. Jamais alguém vai cuidar e vai realizar. O Cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos. E pensando na sua comodidade, o Cometa convida você para conhecer a mais nova sessão de pisos e revestimentos. E o novo espaço de terra e aço com mais variedades que o Cometa preparou exclusivamente para você. O Cometa tem sempre realizado, construir ou revolver. O Cometa tem tudo para sua construção. Ligue 7, 5, 3, 2, 6, 2, 1, e 22. O Cometa tem o Conceição de Coideiro. Posto da Cidade, combustível de qualidade desde 1974. Melhor atendimento, localizado na saída Coité a Riachão. Prestando serviços há mais de 40 anos. Posto da Cidade, localizado na saída Coité a Riachão. Tudo para estopado, capotaria, bolsas e calçado. Comunicação visual, o preço baixo traz o ideal. Qualidade garantia, pra você, você encontrar. Na SESB, comercial Santa Bárbara, comercial. Santa Bárbara. Comercial Santa Bárbara. Fica na Rua Profissão Antônio Bahia, número 144, em Conceição do Coité. Telefone 3262-3568. Próximo ao Colégio Antônio Bahia. Comercial Santa Bárbara. Comercial Santa Bárbara. Auto Center Lube. Realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D, com caster, cambagem, convergência e desempenho de eixos. Alinhamento e balanceamento em linha pesada. Troca de óleo completa em moto, carro e canhões. Serviço de suspensão. Auto Center Lube. Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia, a cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha uma lavagem de pintura. Auto Center Lube. O amarelo. Em Conceição do Coité. Telefone 75997047550. Ou 75992351765. Mais velocidade, segurança pra você. Fibra óptica, cabo, rádio, transferência. Cisau Web é diferente, é bem tudo. E eu sou com a melhor qualidade pra você. Cisau Web, Cisau Web. Mais velocidade, pra vencer na sua mão. Cisau Web, Cisau Web. Liga na internet, ninguém assina já. Acesse Cisauweb.com ou ligue 7532621923. Acesse Cisau Web. Mais dois. Acesse Cisau Web. Omeri na internet, ninguém assina já. Acesse Cisau Web. Omeri na internet, ninguém assina já. Cisau Web. Mais feliz em seu coração Gente Merruda, situada próximo ao Cometa, na rua João Lopes do Castro, número 70, no centro de Coité Fone 3262-2299 Gente Merruda, a loja que acompanha seu filho do nascimento à adolescência Coité imobiliária, credibilidade e competência Na hora de comprar, venderam um alugado sem um homem Rua Felipe Ré, número 77, fone 3262-2295 Visite o nosso site www.coitain.com Na Logos Autopeças em Conceição do Coité, você encontra uma linha completa de peças e acessórios originais Somos credenciados a todas as seguradoras Temos serviços de troca de óleo, serviços de solda, oficina de chaparia e pintura, alinhamento e balanceamento Trabalhamos com peças originais E preste bem atenção, a peça que não tiver em nossos estoques, a Logos providencia em 24 horas Rapidez e eficiência é na Logos, na rua Padre Madureira, próximo ao cemitério em Conceição do Coité 3262-3102 Logos Autopeças Se você tá precisando de construir ou reformar O que é o material de construção vai se ajudar O que é o material de construção? Dou a licença e a fechadura Tudo em um só lugar Preço, prazo, qualidade E bom atendimento Duas lojas para melhor lhe atender O que é o material de construção? Conceição do Coité, paria Os melhores pensos da caça E um set especial Auxilitando a vida do cliente Não tem nada igual RS Transporte e Rabo Turismo Sigo buscando o que é de melhor no jogo de transportes Para oferecer comunidade e mais conforto Para os passageiros, mudanças e problemas A gente tem um segundo lugar Com total segurança RS Transporte e Rabo Turismo Viaja Bahia Minas Gerais São Paulo Santa Catarina Rio Grande do Sul Agende a sua viagem 75 9 913 1331 RS Transporte e Rabo Turismo Pins na frente Boa viagem Atenção você de Coité Serrinha em toda a região Começou a mega promoção Fecha mês Nas lojas Marconi Móveis Eletros E você vai encontrar agora Ferro de Passada Mundial 59 reais Camarbox de casal Meron Com piloto de 900 reais Por apenas 557 Liquidificador Múndio 89 reais Toma de uma porta Cinco gavetas Somente 377 reais Conjunto de sofá Dois e três lugares 589 Tudo isso na promoção Fecha mês Das lojas Marconi Móveis Em Serrinha e Coité Sofá de canto Dubai 997 Quarta roupa de casal Seis portas 749 Antena century completa 499 Promoção fecha mês Nas lojas Marconi Móveis Eletros Em Serrinha Na saída para Marrocas E em Coité Na Praça da Fonte Luminosa Acesse agora o Instagram Arroba Marconi Underline Móveis Confira mais promoções E aproveite É pra vender tudo Conheça Mercantil Coitense Produtos para fanificação Confeitaria e festas Com atendimento Aceitamos cartões de crédito Produtos de primeira qualidade Mercantil Coitense Rua Duque de Caxias Número 3 Em Conceição do Coité Telefone 75 3262 1074 Mercantil Coitense Na farmácia super popular Agora tem A minha 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 Messias Boa noite Seja bem-vindo A minha A minha A minha A minha A minha A minha Que oferece remédios De graça Para hipertensão Diabetes E asma E é É Zé A farmácia popular Oferece ainda medicamentos Com até 90% de desconto Para tratamento da rinite Colesterol Doenças de Parkinson Osteoporose Glaucoma E saldo geriátricas Além de anticoncepcionais Também com precinhos especiais Muito bom, não acha Zé? Traga a receita CDF E um documento com foto para Farmácia super popular Rua João Benevides Número 30 Centro Autoescolar Coitério Tritado de tradição Autoescolar Coitério Traga a atenção Cerca da habilitação Com os melhores Instrutores E o maior índice De aprovação Autoescolar Sua melhor opção Autoescolar Coitério O maior índice De aprovação Instrutores Qualificados Rua João Paulo No Fragoso 117 Centro de Coité Telefone WhatsApp 32622200 Na direção certa Da habilitação Autoescolar Coitério Tudo para fabricação de sofá Bolsas Técis De sofá Poitério De sofá A nossa atualidade é sempre de primeira A nossa variedade é só de primeira Tudo que você precisa que você vai encontrar Corre óbvio sem demora mais Tudo para fabricação de bolsas de sofá Vem aqui, na TexDecor, fabrica mochilas e sandalhas, vem aqui, TexDecor, TexDecor, tudo, tudo para a fabricação de sofá, bolsas, sandálias, portinas, e se você está pensando em decorar a sua casa, a TexDecor é o lugar certo, tecidos, confecções e muito mais, endereço Lua Professora Antônio Maia, número 65, ao lado do Centro Cultural, vem você também para a TexDecor. Sinônimo de excelência e qualidade, o Laboratório Exame, conta com atendimento especializado e acolhedor, para você e toda a sua família. Dispõe de um ambiente amplo e moderno, para a melhor vida, com profissionais capacidades e aparelhos de alta tecnologia, realizando visões laboratoriais, como lembrama, parasitológico de prezes, sumário de vida, DNA, 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 hormônios, psicológico e marcadores cardíacos e muito mais. O Laboratório Exame, conta com atendimento especializado e serviços de residência, com precisão nas análises, e os que tornecem em várias cidades da região. E o Goi Pé, contamos com duas unidades, presentes na Rua Passual, número 277, Vila Real, em frente do dia, com a Rua Livório Amantes, número 7. E hoje, o Laboratório Exame, demorou para pegar e acertar isso. Abasteça no Posto Vilatoide, gasolina comum e aditivada, diesel, S10 e S500, etanol e lubrificantes, e um atendimento de primeira. No Posto Vilatoide, você encontra troca de óleo, lanchonete e muito mais. Abastecendo no Posto Vilatoide, você acumula pontos e participa de uma ótima promoção. Telefone 9175-7722. O Posto Vilatoide fica situado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à saída para Aroeira. Posto Vilatoide, venha e confira. A Newton agradece a preferência. O cara sou eu. Semite que nasceu no campo e cresceu pela cidade, Tô na sua casa, tô em pé rural, Tô no curso de felicidade, trouxe muitas novidades só pra te agradar. Presente com sorriso, pra sempre se lembrar. Presente com alegria e prazer. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida, presente em sua vida. A Coité Rural, com grande alegria e muito feliz em saber que faz parte do seu dia a dia. No campo, na sua casa, presente na sua vida. Coité Rural, presente com você. Coité Rural, pra sempre se lembrar. Coité Rural, de forma agradecida, presente em sua vida. Cone 3262-1953. Coité Rural, presente na sua vida. Quer variedade e preço baixo? Venha para o Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Arrojados, espaçosos e com excelente atendimento. As melhores frutas e verduras, produtos de alta qualidade e entregue em domicílio com total eficiência no atacado e varejo. O IPJ Marinho dispõe de um amplo estacionamento. Todo mundo compra e economiza no Edinho Supermercado e IPJ Marinho. Venha você também, em Coité Rural, na Praça do Mercado e Rua Maximilio Madureira, ao lado da Embasa. Um novo conceito e bom gosto. Marconi Decor. Sua fiscação requinte elegância. Marconi Decor. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Móveis de alta qualidade em Conceição do Coité. Visite nosso Instagram. Marconi Decor. Decore sua casa. Decore sua vida. Decore com Marconi Decor. Marconi Decor. Mérsio barato todo dia. Só na farmácia Santa Maria. Reço baixo qualidade garantia. Só na farmácia Santa Maria. Seja de noite ou de dia. Compre na farmácia Santa Maria. Seu João, seu José, Dona Maria. Compre na farmácia Santa Maria. Nossa qualidade credibilidade. Você conhece, confia. Farmácia Santa Maria de Clélio. Clélio Ferreira da Silva. Reço seu remédio pelo telefone 3262-1504. Farmácia Santa Maria. Rua Mãsio Mota, número 27, centro do ITE. Farmácia Santa Maria de Clélio. Clélio Ferreira da Silva. Boa noite, Nilce. Boa noite, Nilce. Boa noite, Nilce. Boa noite, Nilce. O baixo é tudo o que a gente quer Supermercados quinto Enconceitando com ideia Supermercados quinto Tá no meu, tá no seu, tá no coração da gente Aqui o nosso lema É valorizar o cliente Supermercados quinto Tá no meu, tá no seu, tá no nosso lado Supermercados quinto Tem de tudo mais barato Nossa história constrói a alegria Faz crescer dia a dia Faz alguém, faz gritar e fazer alixar O Cometa oferece a melhor qualidade em todos os seus produtos E pensando na sua comodidade O Cometa convida você para conhecer A mais nova sessão de pesos e revestimentos E um novo espaço de terra e aço Com mais variedades Que o Cometa preparou exclusivamente para você O Cometa tem tudo para sua construção Livre 753262-1222 Conceição do Coyté Posto da cidade Combustível de qualidade desde 1974 Melhor atendimento Localizado na saída Coyté a Riachão Presta nos serviços há mais de 40 anos Posto da cidade Localizado na saída Coyté a Riachão Tudo para estopado Capotaria, potência e calçado Comunicação visual Com preço baixo prazo ideal Qualidade garantia Pra você, você encontrar Na PSB Comercial Santa Bávara Comercial Santa Bávara Comercial Santa Bávara Fica na rua Profissão Antônio Bahia Número 144 Em Conceição do Coyté Telefone 3262-3568 Próximo ao Colégio Antônio Bahia Comercial Santa Bávara Comercial Santa Bávara Auto Center Auto Center Realizando serviços de balanceamento, alinhamento 3D Com gaste, campagem, convergência e desenfino de eixos Alinhamento e balanceamento em linha pesada Troca de óleo completa em moto, carro e caminhões Serviço de suspensão Auto Center Além da certeza de bons serviços, da segurança e da economia A cada serviço na Auto Center Lube, você ainda ganha uma lavagem de pintura Auto Center Lube O hotel Guilherme Antônio Calisco, número 334 Em frente a Pecson Em Conceição do Coité Telefone 759-9704-7550 Ou 759-9235-1765 Mais velocidade sem segurança pra você Fibra ótica, tá bom, rádio, pra esconder Fibra web, é diferente, tem tudo E eu vou a velha qualidade pra você Fibra web, Fibra web, Fibra web Mais velocidade pra você tá bom Fibra web, Fibra web, é da internet Fibra web, é da internet Acesse-se a web.com Ou ligue 753262-1923 Sempre um som de qualidade Sempre um som de qualidade E o que você tem E o sonho realizar Fibra web, Fibra web, é da internet Fibra web, é da internet Acesse o nosso alimento O caso, o P.E.P.T., O Lucas tüpou só por alguma coisa Eu deixei o papo pra am Torre Eu aceitei a conta do acordo Depois acesse o meu inaugurador Expl infantil O convivinho ia ler Não tem essa pergunta ali Aliás, é bom Algumas ali Eu passei aí próxima das outras Porque tem a ver com É com as pedes Tá tudo isso했어요 Faz, né Olha, não vai arrumar nada ali Se eu vou olhar Deixa o conceito Se não era pra quem me perguntava Não é se o computador E agora eu vou passar o documento que eu vou fazer agora. A terceira fase é lá, a gente vai ter que ir lá e parar a cara e começar a explicar o porquê, né? A gente tem que ir por aí não, a gente vai ter que ir por aí não, a gente vai ter que ir por aí já. O que é 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não.